Gerando no carregamento Tem fogo na cana ali do outro lado, viu galera? O incêndio que teve ali na cana da usina JB, viu? Aí, galera Aqui perto do Engenho Mata Da antiga Usina Bom Jesus Tá bom, mano? Tchau, tchau. Isso aí galera, já se inscreve no canal Compartilha com a galera Pra não perder os conteúdos Quem sabe faz ao vivo Se não tiver a instrução do profissional Não entra não Não entra não Enquanto isso galera Um incêndio na cana ali Tá acontecendo Enquanto isso O topo ali pra subir é respeitado Tem uma curva bem ali Onde tem aquela cana grande Ai vem aí Amor lezinha E aí E aí E aí Olha aí a galera Amor lezinha ali pra subir Arregamento finalizado aí Só montei de acelerar ali Pra usina central Mataçu